Olá pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Gente, esse vídeo de hoje é um vídeo muito bom. É um vídeo muito assim, que há muito tempo eu queria fazer. Falar sobre reabilitação da pessoa com deficiência. Ou seja, muitas pessoas que estão chegando aqui, né, que não possuem deficiência. Essas pessoas, quando não tem muito a convivência com outras pessoas, que possuem alguma deficiência. Então, as pessoas têm muita curiosidade de saber como que uma pessoa com deficiência se cuida no dia a dia, né. Tipo, mulheres mesmo, né, maquiagem, cabelo, vestir a roupa. Porque muitas pessoas me perguntam se é meu marido que me veste, ou se é minha mãe, quem que me veste. Então, eu vim aqui responder e mostrar pra vocês aquelas coisas que eu aprendi na reabilitação. Eu fiz a minha reabilitação no ano de 2007, em Belo Horizonte, no Hospital do Sara. Um dos acontecimentos que mudaram a minha vida. Eu fiquei paraplérgica no ano de 2003 pra 2004. Então, eu tive aí um processo de dois anos de cirurgia. E após esses dois anos, eu fui pra reabilitação. No meu caso, eu sou paraplérgica. Eu perdi o movimento e a sensibilidade daqui pra baixo. Somente daqui pra cima, eu consigo movimentar, ter sensibilidade e controle. Mas eu não tenho mais controle da bexiga, do xixi. Então, eu tive que reaprender tudo. Uma pessoa, quando ela fica debilitada, que ela passa por uma lesão, seja por doença ou por acidente, você acaba ficando paraplérgico ou tetraplérgico. Vai depender aí da altura da lesão onde afetou a sua coluna. E aí, você vai perder a função de alguma parte, algum membro do seu corpo. E a partir dali, você vai ter que reaprender a sua vida sem aquele membro. A reabilitação é reaprender tudo que uma pessoa comum, no dia a dia, que não possui deficiência, faz. Então, a pessoa com deficiência, que caminhou por muitos anos, ela faz tudo com as suas pernas, não é mesmo? A pessoa com deficiência, que tem ausência do movimento, da função das pernas, ou seja, sentado na cadeira de roda. E essa é a limitação na mente de quem não tem nenhuma deficiência. É a capacidade mesmo de ver as coisas, sabe? De entender que não é porque parou uma função, né? Que a pessoa perde o seu valor. Que ela não vai mais poder fazer nada. Que ela é doente, não. Não confundam as coisas, deficiência é uma condição. Eu tive que reaprender a colocar roupa, né? Porque quando eu fiquei muito debilitada, eu fiquei muito magrinha. Eu pesava 32 quilos. E eu perdi tudo o controle. Eu não tinha esse controle de ficar aqui sentada, parada, sabe? Eu não tinha esse controle. Eu fiquei, tipo assim, com desequilíbrio. Eu tinha que me prender na cadeira. Porque eu não tinha esse controle. Se eu fizesse isso aqui, eu já caía. Então, isso aqui foi conseguido restaurar com fisioterapia. Muito exercício. Tudo isso eu tive que reaprender. Porque a minha cadeira, ela era aquela de braço. Porque eu não conseguia. Eu caía para os lados. Então, eu precisava viver segurando no braço. Porque eu tive uma lesão na minha medula. E uma, se for escoliose, muito agressiva. Causada pela condição genética, que é a neurofibromatose. Fica paraplérgica ou tetraplérgica, né? Vai dependendo aí da altura da lesão, como eu acabei de citar. E principalmente se você fica mais de 2, 3 anos acamado. Aí pronto, atrofia tudo. Até você reabilitar todo o corpo novamente. É um processo que demora. Hoje, na minha vida adulta, depois de ter passado por reabilitação, eu ainda tenho muitas limitações. Que eu ainda preciso trabalhar mais, que eu não consegui desenvolver bem. Tá? Por exemplo, sair do chão para a cadeira de roda ou voltar para a cama. Se eu cair, meu Deus do céu, se não tiver alguém para me ajudar. Olha, tem que treinar todos os dias. Tem que fazer exercício para conseguir força. Muitas pessoas que sofrem uma lesão desenvolvem espasmos. Para quem não sabe o que é espasmo, é um movimento involuntário. Eu vou tentar mostrar para vocês aí no vídeo. Porque eu tenho muito nos pés e nas minhas pernas. A gente vai aprender a lidar com os espasmos, trocar fraldas. Lá no Sara, eu aprendi a passar sonda, fazer fisioterapia nas partes que eu consigo, né? Por exemplo, braços, tronco. Eu faço todos os dias em casa. Já nas pernas, daí, eu faço com fisioterapeuta. Aliás, eu tenho um vídeo aqui no canal sobre exercícios na cama. Que eu mesma faço sozinha. Então, eu tiro aquele tempinho do dia, uma hora, uma hora e meia, só para cuidar dos meus exercícios. Porque a falta, né? A ausência dos movimentos, eles atrofiam os músculos. Dá encurtamento de nervos. Começa a piorar os espasmos. Dá dores. E você perde a massa muscular. A sua perna vai ficando fininha. Os ossos ficam deformando. Porque o exercício e a fisioterapia vai trabalhando aquela área. Porque é uma área que a gente não movimenta mais. Perdeu a função. Então, se perdeu a função de você fazer naturalmente, você precisa de ajuda. E aí que entra a fisioterapia, que é uma benção, né? Então, a fisioterapia, ela salva de muitos outros problemas aí que pode causar, né? Nos ossos, nos nervos, naquelas partes que você perder a função. Eu sei cruzar as pernas. Eu mesmo pego a minha perna. Eu consigo cruzar as minhas pernas. A única coisa que eu ainda não aprendi é nadar. Porque quando eu fui aprender isso no SARA, eu tive que voltar. Eu tive que interromper o meu processo de reabilitação. Antes do tempo. Eu ia desenvolver muitas outras coisas. Eu iria aprender até ficar em pé em cima das órteses. Então, acabou que eu não consegui terminar a minha reabilitação completamente. Eu desenvolvi muito mais depois que eu vim do SARA, porque eu aprendi tudo lá. Era algo assim que na minha mente eu não via possibilidade. Eu achava que a minha vida realmente tinha acabado. Que tudo tinha parado por ali. A reabilitação no SARA me mostrou outra visão. Me trouxe muito mais brilho pra minha vida, sabe? Toda pessoa que perde uma função do corpo, precisa lidar com o processo de perda. Aquele processo de negação. Pra depois vir o processo mais leve, que é a aceitação. E após a aceitação, tudo fica mais fácil. Então, hoje eu consigo cortar minhas unhas. Eu cuido do meu cabelo. E muitas pessoas falam, Mari, mas seu cabelo é muito longo. Como que você cuida do seu cabelo? Gente, pasmem. Eu que cuido desse cabelo aqui, ó. Ó, eu cuido em casa. Minhas unhas, sabe? Eu cuido das minhas unhas. Até porque eu sou pobre. Eu não sou rica, não. Então, eu não tenho condição pra ficar indo em salão, né? Se eu tenho a possibilidade de conseguir fazer minhas unhas, eu faço. É algo que tá dentro da minha capacidade. Por que não aprender? Eu vou mostrar pra vocês alguns modelos de roupas. Que é muito mais fácil para o cadeirante, né? Para a pessoa com deficiência usar no dia a dia. Eu só uso saia quando eu vou na igreja. Então, eu gosto de saias assim, ó. Molinha. Sempre tecido algodão, poliéster, fios. A saia, eu também gosto de usar sempre aqui, gente, no umbigo, sabe? Eu gosto de roupa cosalto pra não deformar o meu quadril, né? Bom, agora que o espasmo passou, eu erro com a perna. Ó o espasmo, ó. Então, eu coloco aqui, ó. Eu coloco a mão aqui por baixo, por trás da perna. E puxo. Às vezes dá espasmo, aí tem que aguardar, respirar e relaxar. E aí, abaixo a perna. Prontinho. Então, eu vou um pouco pra frente. E começo a puxar a saia aqui, ó. Por baixo da perna. Gente, vai ficar um pouco complicado. Porque eu tô com calção aqui, né? Um corsário. Ó, essa rasteirinha, ela tem elástico. A pessoa com deficiência tem que se preocupar e nos calçados. Porque se for calçado aberto e você não sente os pés, você vai derrubar. E aí, eu uso tênis, botinha. Ou seja, sapatos sem cadalço, né? Como, por exemplo, alpargatas, calças. Calças também é o mesmo método que eu vesti a saia. A maior dificuldade é puxar a calça aqui na bunda. Mas, eu começo a me arrumar sempre uma hora e meia, duas horas, antes de sair pro compromisso que eu vou fazer. As roupas que são mais difíceis de vestir é jeans e couro. Essas calças de moletom, jogger, eu amo essas calças, principalmente no inverno. Elas tem aqui, ó, na frente, bolso. E aqui nas pernas, elas tem esse acabamentinho. Elas são quentinhas. Nós, pessoas com deficiência no inverno, por não sentir, tem que tomar muito cuidado, usar bastante roupa quentinha, bem fechadinha. O moletom é excelente pra pessoa com deficiência usar no inverno. Ou aquela calça que imita meia... meias calças. Eu não posso usar jeans com botão, porque eu tenho uma cirurgia na barriga, que eu já falei aqui, que é malônimo e trofanofe. Aí, nesses casos, eu tenho que usar calça jeans com elástico. E as mais adequadas pra mim são essas jogger. Aqui, ó, no pé também ela tem um acabamentinho. Gente, ela fica muito bonita no corpo. Eu gosto de colocar ela, uma blusa branca e all star. Então, essa aqui ela é com cordão, eu tirei porque eu lavei. Ela tem esse estilo mais lavado, assim. E eu uso também vestido com short por baixo. E aí, eu uso também essas sapatilhas alpargatas aqui, ó. Porque elas não saem do pé, né? Elas têm um sistema mais elástico, ó. Ela é molinha, ela não machuca os pés. Comprem cadarço com elástico. Se vocês for usar cadarço comum... Gente, eu nunca sei falar cadarço ou cadarço. Geralmente, eu falo errado. Comprem o cadarço ou cadarço elástico. Porque aí, não tem perigo de sair do pé. Ou faço como eu, assim, ó. Eu já faço um nozinho. Então, eu deixo o cadarço frouxinho. Vocês estão vendo, né? Ele tá bem frouxinho, ó. Então, ó. Eu coloco aqui nos dedos. Afasto o pé um pouquinho pra frente, ó. Eu seguro firme aqui na ponta do tênis. E empurro o pé pra dentro. Puxo aqui, ó. Pra que serve o dedo. Só fazer esse movimento aqui, ó. Ó. Entrou. Não tem perigo de você perder o sapato. É raro eu usar essas blusas mais clarinhas, assim, ó. Mas, às vezes, eu uso. Então, aqui, ó. Eu coloco... Prontinho. E eu tenho também blusinhas mais sociais, né. Golinha polinha de botão. Aí. Puxo aqui, ó. Aqui tá com duas blusas. Fica ruim. Fica enroscão. Esses botão aqui, ó. Eles são com florzinha. Não são aqueles botão padrão, redondinho. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem bastante like. Comente abaixo se vocês gostaram. Mostrei aí pra vocês algumas cenas das coisas que eu faço. Sozinha, né. E eu acredito que é esse processo desse tempo que vai gerar em nós muita fé. Muita força. Muita resiliência. Eu vivo a vida assim de forma leve, sabe. Mas é porque hoje em dia eu me tornei uma pessoa que eu tenho muito mais consciência. Porque eu vivo o processo comigo. Né. Acontecendo. Aqui. Um beijo. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Não esquece de deixar like se gostou desse vídeo. Se querem mais vídeos assim. Ok. Tchau. 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 Obrigado.